Eu perguntei o seu garantido. Olha, gente. Eles ali. Nossa, mas que calor. O homem do saco com essa roupa. Para de brincadeira, jantadista. Isso é muito sério. Vini, isso tá muito perigoso. O que a gente vai fazer? Vini, como que eu posso ajudar? Shhh, cala a boca. Você tá ficando maluco? Nunca mais mexer com a minha... com a Flor. Corre, Flor. Que você pensa que é? Vino, tem meu e aí.